E se tu nos devolver, dime por que eu viverei Arrastrar-me em um mundo sem ti, sem esperança e fé E se tu nos devolver, para inventar o amor O pintor leva abaixo o pincel, os cores que se van E que não volverão E se tu nos devolver, dime por que eu viverei Dias tristes de gran soledade e não amarei a mais E se tu nos devolver, seria um mareo mais Em um mundo que vem e que vai, pobre minha vida será Se não restar aqui E se tu nos devolver, dime por que eu viverei Eu poderia tratar de mudar, mas não seria verdade E se tu nos devolver, acho que descobriré O secreto de vida e por que, só para inventar, alguém igual a ti E se tu nos devolver, dime por que eu viverei E se tu nos devolver, dime por que eu viverei E se tu nos devolver, dime por que eu viverei E se tu nos devolver, dime por que eu viverei E se tu nos devolver, dime por que eu viverei